Olá pessoas humanos, e olha só pames, o Cube World teve uma atualização e ganhou melhores gráficos, é isso mesmo? Então, é isso mesmo, só que não. O nome do jogo é Portal Knights, ele é bem parecido com a dinâmica do Cube World, em questão a quadrados e aventura e RPG, só que a diferença é que ele tá bem mais atualizado, ele não foi abandonado por aí, então quero ver se vocês gostaram. Vamos lá, dar uma chance pra esse jogo e vamos conhecer aqui junto com vocês. Eu joguei só 5 minutos pra testar se funciona, então tudo é novidade. Aqui completamos a primeira missão, ó, mover. É, que é bem fácil. Agora a segunda missão é abrir a mochila, apertando a letra E, e movendo a poção para o hotbar, aqui embaixo. Excelente! Pronto, agora tem que clicar o middle mouse button, né, o do meio, para mudar a câmera. Em terceira pessoa. Show, aí ó, tem terceira... Oh, legal, olha, eu posso ver você de perto. Oi, olha. Nossa, como você é linda. Que nega que eu sou, né? Sim. Ah, apertar de novo pra voltar, fechou. Você é muito brabo. Agora a gente tem que atacar um inimigo, eu tenho um arco e flecha. Não sou eu, tá? Esses aqui são os mesmos personagens do jogo Cube World, né? Exatamente. A Pamis é um mago, eu sou um arqueiro com o mesmo cabelo, o mesmo personagem. Incrível. Vamos atacar um inimigo aí, aí ó. Cadê? Ah, os inimigos estão aqui já. Slime que a gente não encontra. É, não encontra no Cube World, aqui tem de sol. Tá aí, ó. Tá, agora a gente tem que apertar o botão direito enquanto estiver perto do inimigo pra poder travar a mira nele e depois apertar espaço para dar uma esquiva. Eita, cadê o inimigo? Aquilo ali é o inimigo, não. Não, saiu o cubelo. Ali ele, ele é o papagaio lá, ó. Gente. Tem que travar a mira nele. Trava a mira nele, daí tu aperta espaço pro lado aqui, ó, pra esquivar, ó. Ah. Meu Deus. É espaço? Pro lado e pro espaço. Isso aí. Ah. Entendi. Então esse aqui dá pra fazer umas esquivas muito loucas, hein? Legal. Agora a gente ia completar a mata de três inimigos, mas já completamos. Colete dois, sei lá o que, já completamos. Ah, pegar esses dois portal stone, não sei o que lá. Nossa, tem que matar três ainda a missão pra mim. Ah, então vamos procurar mais inimigo aí. Cadê as inimiga? Olha, tem uma fazendinha ali, ó. Tem? É verdade. Parece que esse mundo, ele tem bastante explorações, né? Tem bastante. E aí, se vocês gostarem desse jogo, pode ser que vire uma série. Vamos colher isso aqui. Olha, que legal. Milho, quero milho. Tu ainda mata três inimigos? Pra mim mudou aqui, vamos. Pra mim ainda tá. Ó, pra mim agora está em repare uma ferramenta quebrada, na workbench. Pra mim tem que matar três, hein? Não, repare a workbench quebrada e para craftar e melhorar coisas. Tá, mas vamos procurar um inimigo aqui. Nossa, quanto milho. Vamos pegar tudo isso aqui. Quero matar as inimiga. Não tem ninguém aí. Tá bom, então vamos procurar inimigos. Ali em cima, achei um papagaio. Lá em cima. Lá em cima? Atira nele. Vou deixar tu matar sozinho. Ah, miserável. Será que você finalizou daí na conta? Não sei. Ó, matei um. Fechou. Que loucura. Agora eu tenho que... Ah, pra pegar esse bloco, então. Tem que pegar esse bloco azul por isso. É, mas eu nem fiz isso e pra mim não foi. Ah, pra mim tá a missão da velha fazenda. É, pra mim não. Tá, pra mim tá a missão aqui, olha. Olha, old farmhouse. Por causa dessa fazendinha que a gente tá agora. Ah, pra mim não. Tá básica ainda. Tá, então vamos fazer essa missão aqui secundária. Reconcerte a workband quebrada. Que tem que pegar madeira, né? Não, não é preciso de madeira. Tem as arvorezinhas aqui, ó. Vamos catar a arvorezinha. Como que eu dou soco nela assim? Sim. Tá bom. Peguei, agora já posso consertar, acho eu. Vou guardar essas coisas aqui. Não quero nada me incomodando. Aham! Consertei magicamente. Conseguiu. Vou até pegar umas madeiras aqui enquanto isso, né? Ah, agora apareceu a missão pra mim. Daqui da fazendinha? É, apareceu embaixo agora. Muito bem. E o basic, deixa eu me afastar da fazenda aqui. Será que pra ti sumiu? Não, pra mim não sumiu. Tô querendo me afastar pra ver se eu pego de volta a missão básica. Que eu ainda tô tentando entender. É, estamos descobrindo. Ó, get rid of the crates. Ó, pegue as caixas para coletar o loot das caixas. É isso mesmo? É isso mesmo? É um pouco complexo. Old Farm. Qual a missão que tá lendo pra ti da Old Farm? Ali embaixo. Old Farm. Ó, é exatamente isso. É, mesma coisa. Pegue as caixas, né? Então, mas que caixas são essas? Você tem que fazer também? Ou se você fizer... Eu acho que qualquer um de nós dois fizer. Ah, essas caixas aqui fora, Pâmis. Ah, tô pegando aqui, ó. Vou quebrar isso aqui, ó. Ah, os blocos flutuam igual Minecraft. Ó, peguei uma refinada aqui, um negócio refinado. Que eu quebrei. Agora a gente tem que colocar esses blocos de madeira refinada pra começar a construir, a reformar, né? Essa fazendinha aqui. Não sei por que a gente tá fazendo isso, mas eu estou fazendo. Só isso que eu sei. A gente vai reformar, porque já que tá aqui, né? Ó, tô reformando, ó. Ah, olha, Pâmis. Ele muda de textura quando chega perto, ó. Por exemplo, aqui tá um quadradinho quebrado. Eu boto ali, ele se conserta, entendeu? Então ele fica bonitinho, dinamicamente. Bacana. Pra ti completou essa missão aqui também? Sim, agora sim. Só aquela primeira que não completou, eu não entendi. Agora tem, grafite, uma túnica, sculpt, na workband. Então vamos grafitar. Eu, hein. Workband. Tá, matar bubolete, sabe? Túnica, sculpt. Aqui, ó, Pâmis, uma túnica. Só que daí eu preciso de algodão. Algodão? Será que eu tenho? Não, tipo, eu preciso de um algodão trabalhado, olha só. Ah, eu tenho algodão. Daí você vai transformar ele, então. Então, mas como que eu transformo ele em algodão, meu amor? Deve ter, não? Que bem, Diego. Ah, muito bem. Aqui, ó. Na opção 1. Acho que eu teria que fazer também. Cada algodão eu transformo em um pano de algodão. E daí o pano de algodão eu consigo fazer minha capa, finalmente. Ah, tem que esperar essa terminada aí. Peguei. E craftei. Muito bem, primeira armadura aí, ó. Bacana. Agora eu abro meu inventário. Aí você vai botar em você. E eu boto minha túnica. Olha, que incrível. Legal, Pabllo. Todo equipamento muda o personagem também. Isso é legal. É legal. Pra ti não completou a missão da túnica, né? Eu creio que não. Deixa eu ver. Craftei aí. É só um? É, eu acho que preciso de três. Não tem problema, eu dropo pra ti, ó. Só tem um daí. Eu dropo pra ti. Como que eu dropo? Joga no chão? Será que funciona? Eu vou dropar aqui, ó. Só arrasta e vai. Ó, joguei aí. Ah, tá aqui. Pegou? Peguei. É só mais um? Eu acho que era dois. Não era dois? Onde é que tá pra fazer? A túnica tá aqui, né? A túnica é. E pra fazer é no um. Ali, ó. Tá vendo que tem umzinho ali, ó? Sim, sim. O cotton sim, mas a túnica é aqui? A túnica é esse no capacete. É lá embaixo. Nossa, tu pode fazer um monte de coisa. Esse escote de túnica. É, não tá liberado, né? No caso. É esse que eu vim fazer? É esse que tu vim fazer. Mas, ó. Sai dele aí pra ver se tá a missão aí pra ti, meu amor. Não, acho que tá a outra missão. Ó, vamos ver. Ó, crafite. Ah, pra ti eu tenho que fazer aquilo ali, ó. Aprendiz Rubers. Rubers, nem sei o que é Rubers. Mas tem que procurar isso aí. Aprendiz Rubers. Ó, tá ali, ó. De estrelinha ali, ó. Ah, esse aqui? É porque eu sou uma... É com algodão também, né? Daí muda, no caso, a minha roupinha. O legal tem efeito tu mexendo aqui no workbench. Só pro desencargo, eu posso crafitar uma tocha? Você? Acho que pode. Posso, mas eu preciso de um algodão e madeira. Não tem nenhum dos dois. É bom a gente fazer stone, stone, quer dizer, machado. Acho que é machado é isso, machado. Machado e como que faz machado? Precisa de pedra, então vamos catar umas pedras. Deixa eu botar aqui. Olha, que incrível a minha roupa. Vamos ver se repara alguma diferença em você. Tá incrível. Quase não mudou nada. É, um casaquinho. Tu botou um casaquinho, é isso? Não mudou quase nada. Pra mim, eu acho que tu tá igual. É, peraí, deixa eu ver na luz aqui. Ó. Só mudei o casaquinho, mas é coisa pouca. Deixa eu olhar perto de ti aqui. Aí. Ah, verdade, tá com o casaquinho agora. É. Eu fico estufando o peito agora, que é pra mostrar o meu casaco. Mostrar os músculos, né? E eu consigo tirar essa tocha daqui? Será? Deixa eu ver se tem um inimigo aí pra eu completar essa missão. Tirei a tocha. Quero completar. Complete. Ó, peguei a tocha, botei aqui na minha mão. Aham! Olha só que legal. Pegou a tocha? Agora eu ilumino o caminho. Ah! Muito, muito, muito bonzinho o jogo aí. Né? Que legal. Por enquanto, eu sei que tem crafts, então tu pode botar bloco por bloco, como a gente já fez um pedacinho ali. Cadê você? Já perdi. Ah, fica uma setinha na tua cabeça, legal? Sim, é. Eu sei quando você está longe. Aqui é tipo pra treinar. Treinamento. E não tem como correr no jogo? Será que tem pet pra gente montar? E agora? Pra poder andar mais rápido? Ou será que são habilidades? Porque a gente pode só andar assim mesmo. Ó, agora stone mine. A gente tem que minerar pedras. A gente pode dar uma rolada, né? Olha, olha, olha. Pã, mas tem uma mina aqui, ó. Ah, muito bom. Tem um castelinho aqui, ó. Então vamos num castelinho que tu achou. Deixa eu ver se dá pra entrar. Ah, tem que dar, né? Opa, tem umas inimigas aqui. Deixa eu matar as inimigas. Não me mata, não. Oh, tem uma luz lá em cima, pô. Pois é, tem uma coisa vermelha, né? Sei lá. Deixa eu tentar chegar lá. Uma iluminação ali. Opa, falta só mais um. Olha a luz vermelha. Vou lá. Será que a gente tem que completar alguma coisa aqui? Daí fica verde? Ah, cara. Tô muito inteligente. Eu acho que é isso, hein. Oxe. Dá pra descer? Eita, dá pra descer? Eu tô aqui na luz vermelha. Tô descendo aqui, ó. Mudou a música, hein? Mudou? Deixa eu descer também, pô. Eu quero saber quem tem. Tem uma tocha ali. Porra, ficou sinistro. Ficou sinistro. Ficou escuro. O bagulho ficou sério agora. Ficou sério, hein? Aí vai ver, não tem nada. Tem um portão aqui, hein? Portão usou. Vamos abrir. Abre aí. Vai você na frente. Ah, esqueleto! Sai daqui! Ah, tô chegando! Quebrou. Oxe. Tá bom. Ela pegou até uma moedinha? O que que é isso? Deixa eu terminar de matar quando tiver... Por quê? Eu tenho que terminar a missão ainda. Tu não matou três bichos? Falta um só. Tá bom. Quando eu ver o esqueleto, eu só vou atacar até a vida dele baixar. E esses falos aí? Ah, é inquebrável. Não, acho que tem que... Ah, não. Tem que dar mais golpe. Tem que dar mais golpe. Ah, bom. Aí dá pra pegar tudo, gente. Até o osto dá pra pegar. Pô, interessante porque o mundo é todo destruível, né? Isso diferencia de QB World bastante. Sim. Isso é muito legal. Gente, eu tô achando legal, cara, por enquanto. É. Ó, tá escrito ali que a gente tem que quebrar o baú pra pegar a recompensa. Abra o mapa pra apertar M. Ó. E ainda... Ah, a gente pode voltar pra onde a gente nasceu. Ah, sim, sim, sim. Mas eu não quero fazer isso. Quero pegar o baú. Não queremos. Pera aí. Olha o baú ali. Tem inimigo? Pera aí. Tem? Não sei. Tem não. Olha, tem um negócio aqui. Tá preso? Na gaiola. É o bichinho de maçã. Vamos libertar. Liberta. Vai ser um pet. Mentira. Me ajuda. Ah, liberou. Você batou. Peguei. Não, não matei, não. Eu peguei ele. Você pegou. Peguei o Gravy Hat. Meu Deus. Misk. Eu posso equipar? Equipar. Ai, gente, você vai ficar seguindo. Olha que migo. Eu tenho um pet. Você tem um rato. Eu equipei. É o rato borrachudo. É o rato borrachudo na nossa série, cara. Olha, que privilégio, rato. Cara, que legal. Você na nossa série. Quer o ratinho pra ti? Não, não. Pode ficar com ele. Tá, o próximo pet é teu, então. O próximo é meu. E que bacana esse negócio de pet. Já fiquei feliz de saber que tem pet. Será que ele vai evoluir? A gente vai poder montar? Eu acho que o rato não, mas eu acho que deve ter pet que dá pra montar. O rato seria meio estranho. Mas quem sabe, né? Se fosse o que o Biodo dava. Tá, vamos quebrar esse baú pra pegar. Uhul. Várias coisas. Peguei. Peguei um monte. Ladrão. Beleza. Vou pegar seu coração aí, como é que tá? Tá cheio. Tá bom, né? Tem desmoedinha aqui, tô pegando também. É, pegando. Tá, Pauvis, então vamos voltar pra onde a gente nasceu. Você tá apertando a letra M, ele aparece o mundo que a gente tá. Aí aparece aqui no cantinho, né? Isso, e olha que legal, Pauvis. Aqui, ó, tem um boss, por exemplo. Acabei de ver, ó. Tem um boss? Aqui pra esquerda. Eita. E a gente tá aqui. Clicando na casinha, a gente pode... A gente pode ir pra cá. Ah, não. Clicando aqui, a gente vai pro pet. Sim, sim, no cantinho. Aí a gente volta pra lá. Voltei. O meu rato já. Magicamente. Vamos matar um slime só. Isso. Só achar. Tá aí, tá aí, aqui, pertinho de ti, ó. Ah, não, eu já não tenho nada aqui, não. Não, não, é o seu pet. Olha lá, olha lá. Só assisto. Ah, não pega? Ué. Tá longe demais de mim. Você consegue acertar ele? Nem tô vendo ele. Ele tá atrás das árvores. Então vamos lá, vamos lá pegar ele de porrada. Briga, 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 briga. Acertei. Tá vindo. Só vou assistir. Uhul. Morreu. Aê, finalmente, hein. Completou? Agora foi. E agora tem mais coisas? Ah, eu também, eu tô nessa também, de pegar pedra. Vamos pegar pedra aqui, deve ter no barranco aqui, né? Vamos, deixa eu bater com a mão mesmo, né? Aqui, aqui já tem pedra. Deixa eu bater com a minha mão, que eu não quero estragar minhas. Minha armadura quebra? Minha armadura não, meu cajadinho. É, o meu também. Que tristeza. Mas deve ser fácil construir um novo. Porque é fácil quebrar, pelo menos. Né? Esse aí é barro, né? Não é pedra. Ah, sim, sim. A pedra tem ali, ó. Tem aqui a pedra. Tem um caminhozinho aqui. Isso aqui. Deixa eu pegar também. Eu tô eliminando pra você. Você tá me ajudando. Sim. Eu peguei o teu bloco. Ai, que sacanagem. Pronto, fiquei mais longe. Eu minerando e eu vou pegando minha pedra. Pegou? Quantos que precisa pra fazer o... São quatro, né? Eu acho. É, quatro de pedra precisa pra fazer o Stone Axe. Fechou? Fechou, peguei quatro. Vamos fazer então. Mas eu não tenho quatro ainda. Você não tem? Eu vou procurar outras pedras. Eu achei que você tinha pego. Ok, aqui tem mais, aqui tem mais. Ó. Cara! Ah, que susto. Pensei que tinha destruído minha tocha, mas eu só coloquei ele na parede. Que medo, hein? Ó, fiz. E tem um... Tu tem um machado já? Já tenho. Ô, mas como que tu conseguiu madeira? É que eu tinha pego antes. Eu destruí uma arvorezinha lá. Entendi. É que você tava consertando aquela fazendinha, daí lá se foi em suas madeiras. Ih, apagou. Droga, cara. Fica escuro muito rápido. Você bateu na tocha. Pê, equipei e botei aqui. Pronto. Agora posso fazer meu machadinho? Machadinho? Posso. Fiz. Tem até outra coisa que pode embaixo fazer, mas eu não sei o que que é. Agora eu vou botar aqui. Vou botar isso aqui e aqui também. Pronto. Ó, vários demais. Deixa eu botar embaixo um do outro pra poder fugir e fugir. Very good, very good. E agora? Qual a missão? Incrível. E agora? A gente pode ser... A gente tá livre? Agora a gente tá livre. Ah, ficou. Olha, Pâmese, a tua teoria tá certa. Ficou verde lá em cima. É isso, né? Agora a gente tem que explorar. Tem que encontrar mais missões. Pra gente treinar, ó. Sim, é. 3 de dano dá um machadinho. Machado dá 3 de dano. É o meu arco. Espantalho. Ah, meu arco dá 20, pô. Muita diferença. Nossa, gente. O meu dá 8 aqui, ó. Dá 8? Sim. Ah, por que o meu arco dá mais? É meio ruim. 20. Olha. O meu é 5. 5? Não, é 3. 5. 3. O meu dá mais ou menos 14 e 20. Oscila. De dano. É meu arco. É, meu só atirar mais na cabeça. Às vezes dá 11, às vezes dá 8. Hum. Depende. Eu acho que as armas primárias do mago devem ser mais fracas do que os outros. É. Ó, essa mina aqui já foi explorada. Tá tudo verdinho. Ué. Tem um vermelho lá na frente. Não cobertou tudo aquele. Tem um lá na frente. Lá longe. Vermelho? Tem. Tá, então vamos lá naquele vermelho. Vermelho, vermelho. Vamos lá, vamos lá ver. Porque o mundo nos aguarda várias surpresas e... Como que a gente vai subir lá? Porque a gente é ruim de pula. A gente não sabe. Vai ver isso num próximo episódio. Ah. Se vocês quiserem ver mais. Um pouco mais de Portal Knights, é isso? Portal Knights. Isso mesmo. Olha só. Ficou verde. Porque a gente fez esse negócio da fazenda também. Sim. Pô, que legal o sistema de quest. Que legal. Eu vou dizer pra vocês que eu amei esse jogo. Eu achei bem interessante, bem bacana. E eu acho que daria uma série bem legal aqui pro canal. Mas isso depende muito de vocês. Querem ver mais? Comentem aí embaixo. Que a gente vai fazer aquela loucura ali, ó. No Portal. Vamos. Vamos aqui no Portal. E agora a gente vai entender por que o jogo chama Portal Knights. É verdade, né? Faz sentido agora. Cavaleiros do Portal. A Pumis mata e eu roubo o loot dela. É, o lobo é assim mesmo. Sendo mal. Então é isso. O que tu achou do jogo por enquanto? Bem bacana, né? Então vamos ver aí se a galera gosta também. Quem sabe não é uma série. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.